Fala família do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, vou postar mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo ele diz respeito de novo a estrada de terra, estou aqui cabrós, aqui cabrózinha, de novo aqui na estrada de terra no interior de São Paulo e nós vamos agora fazer um vídeo. Essas estradas estão intransitáveis por conta da chuva, essa noite choveu muito, essa noite já choveu muito, tá bem molhado, nós vamos passar num pedaço aqui que tá interditado de tanto buraco que fez, choveu muito, muito, muito mesmo, aqui nesse ponto dá pra perceber vendo que tá até seca, começa a passar muito carro, tem bastante poça d'água, isso aqui não é uma aventura de trois, moto preparada, não, não é não, é uma volta no meio da natureza, pensando numa estrada que tem uma terra mole, né, agora nós estamos avançando, no sentido Guararapes, do lado de Aracatuba, essa estrada aqui tem muito camaleão, isso até pode ser que tem uma boa velocidade, olha o velocímetro, 68, 70, eu gosto de ressaltar sempre a respeito da linha férrea, né, que sempre paralela a estrada de terra, pelo menos aqui no interior é assim, aí ó, aqui passa a linha do trem, é aqui que a estrada vai ficando um pouco mais crítica, a direita ali até que vai bem, passar algumas, alguns veículos aqui hoje, como dá pra ver pela, pelo rastro, então vamos avançar, tomar cuidado, não pode correr muito porque você não sabe o que que você vai encontrar depois de um camaleão desse, ó, como se vê, ó, do lado esquerdo é cana, cana avial, aqui ó, aqui a linha do trem paralela a nós, no lado direito também cana, acho que aqui na frente tem uma plantação de sódio, e a região que tá aumentando muito, né, é plantio de sódio, devagar aqui, e ele tem uma plantio de sódio, ó, tá até preto, de tão verde que tá, muito bonito se vê, olha o horizonte pra lá, coisa mais majestosa, bonita, só Deus mesmo pra fazer essas coisas, aqui dá pra ver bem o panorama pra lá, como eu disse, o tempo tá levantando com força, nós estamos a 30 km de Guararapes, nós estamos a 30 km, gravando, registrando tudo pra vocês, devagar aqui, terceirinha na voz, vai embora, quarta, 60 km por hora, a velocidade vem, é, não tem perigo, segura, segura, tá devagar aqui, ó, vem aqui, faz 40 km por hora, a moto balança bastante, como eu disse, aqui tem umas areias, se engana, você entra nela, é muito mole, muito mole, e a moto começa a rabiar, ainda que a Broise, ela tem um bom torque, ela é, uma moto muito robusta, aqui nós temos que passar dentro da, dessa poça, fundo em, opa, bora lá, como eu disse, a Broise é uma moto que atende muito bem, tanto na pista, quanto na cidade, quanto fora de estrada, viu, o pessoal se engana muito, pensar que Broise é uma motinha de cor de rosa, não é não, viu, eu acho que ela bate na XRE, ela bate nessas motos dentro de tudo, é um monte de médio forte, porém, muito forte, muito robusto, ideal, ideal plantar, eu gosto muito de registrar esses vídeos, porque eu gosto muito também de assistir no canal, e se eu gosto, acho que tem muita gente que gosta, acha pessoas que não gostam, entendo, compreendo, respeito, cada um gosta do tipo de coisa, eu já não gosto de velocidade, moto velocidade, eu já gosto de colocar a máquina no extremo dela, na força, aí eu já tá com mais de 6 pra 7 anos, e eu pratico esse tipo de, se pode chamar de esporte ou hobby, acho que é hobby, mas ainda todo final de semana, e quando eu posso, eu saio, pra andar, não ando sem destino, não ando pra lá, pra cá, pra conhecer a região, e você pode se acostumar que vai ter muitos vídeos no canal direcionados a isso, ali na frente eu já vejo uma placa, ó, interditada, bem à direita, se a gente pegar à direita, tem uma cidade que chama Rubiácea, distancia aí seus 70 quilômetros de Arassatuba, né, Arassatuba é a maior cidade que tem na região aqui, a regional de Arassatuba, que é composto por Guararapes, Rubiácea, Bem de Abreu, Val Paraíso, La Filha, Agua Pei, Machado de Mela, até chegar na Andratina também, que é sentido Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas tá a cento e poucos quilômetros aqui dentro da divisa do Mato Grosso, olha aqui o tamanho dos buracos, ó, aqui passa a linha férrea, ó, dá pra perceber que não passou nenhum trem pra cá, ó, porque não tem rastro, ó, de ontem pra hoje, é aqui que começa a nossa aventura, ó, trânsito impedido, é aqui que o negócio perde, ainda tem um rastro de veículos que passaram, mas com certeza lá na frente ele não conseguiu sopressar aí, ele voltou, porque tem dois rastros, o mesmo que foi foi o mesmo que voltou pelo jeito, muito molhado, viu? E é gostoso ver a bróis ao extremo assim, ó, ela voa, ela voa, olha aqui o tanto de água que não deve ter descido aqui, ó, tá ouvindo o motor da moto, urrá, gostoso? Olha lá o panorama da natureza, ó, que coisa mais linda, ó, e bela. O que tem mais, o diferencial disso daqui é andar no meio da natureza, é você curtir, quem quer, andando aí a seus 30, 40 por hora, dá até pra tirar o capacete e andar tranquilo, entendeu? Não é arriscado, vai andar devagar, quem quer sentir a brisa, eu não gosto de tirar o capacete, mas eu encontro muitas pessoas andando sem capacete, com o capacete no braço, com o velho levando pra passear, com o tronco aqui na estrada. Ó, é aqui que o bicho vai pegar daqui pra lá, vamos ver se esses carros, se essas conduções conseguiram passar. Ah, parece que só tem um raço de ida e... Ah, aqui ó, viraram, levou uma caminhonete que tentou. Também voltou pelo jeito, hein, vamos ver aqui como tá. Olha como tá. Pra escorregar é muito fácil, olha a situação dessa estrada aqui. Olha até que passou carro aqui, passou uma caminhonete aqui, ó, conseguiram. Olha aqui. Vamos lá, aqui. Olha o tamanho dos buracos, ó. Devagarzinho. Bora aqui, devagar aqui, baixando. Opa, opa. Devagar. Hoje até mina de água na... Na estrada. O cara é um herói, onde o cara passou com a caminhonete? Ele tentou passar por ali, não conseguiu, voltou. Não sei o que que ele fez, se ele passou, acho que ele... Passou pelo canto ali, ó. Ah, ele abriu uma... Olha só como que é engenhoso. Abrir a estrada pelo pasto. Veja bem onde passaram aqui, ó. Aqui. Molhado, hein. Molhado. Vamos ver se lá embaixo tem também. Estamos no meio do pasto. Meu Deus, como que tá molhado? Vamos ver aqui onde abriram. Se abriram, né? Ah, abriram? Sim. Olha onde saíram aqui. No mínimo a caminhonete que passou aqui era traçada. Vamos embora. Agora tá pra ir embora. Tem muita areia. Aquela areia mole. Só que o sol agora tá... Tá bem ardido. Do jeito que molha fácil, seca fácil também. A cidade de terra tem esse diferencial. Qualquer sol que dá, ela já... Já fica firme, mais firme. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tem mais vídeo... mais vídeo desse... dessa natureza no canal, viu? Se quiser conferir, fica à vontade. Vamos botar a marcha aqui porque aqui sobe com força. Ó pro lado de lá, que bonito, ó. Ali tem outra estrada, ó. Ali na frente, ó. Que margeia a linha do trem. Aqui nós já não estamos margeando a linha do trem. Opa. Aqui também, ó. O pessoal costuma fazer muito cross aqui, ó. É nervoso o lugar. Dá uma olhada. Ó. Olha que lugar bonito. Vixe. Passa não, hein? Passa não ou passa? Vamos tentar. Afundou. Aí vai. Bora, 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 ó. Dá uma olhada que lugar diferenciado no meio da mata, ó. Ó. Mas tá molhado. Nossa. Eu acho que... Será que eu subo na volta? Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui. Olha. Bora, 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 bora. Bora que não dá certo, não. Olha aí como que afundou isso daqui. Bora. Isso, isso. Gente. Eu gosto dessas empreitadas, mas olha. Escorrega demais. É perigoso. Qualquer tombinho que dá, dá prejuízo. Dá muito prejuízo na moto. Se é uma moto preparada ou não. Nós não vamos passar pelo mesmo lugar que não é. Passou agora, quer ver? E afunda. Aí. Foi. Vamos na estrada. Não precisa nem olhar aqui. Nem o louco vai vir por aqui, não. Não é... Coisa não é boa, não. Vamos lá. Vamos lá. Muitas vezes tem um camaleão e você vem em uma velocidade um pouco alta. Você nunca sabe o que vai encontrar do lado de lá. E as vezes... A maioria das vezes a surpresa é desagradável. Então pra você levar um capote pra você cair é... É muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Aqui embaixo a estrada corta também, ó. Uma mata. E eu não sei o que que eu vou encontrar ali. Porque desce muita água, muita água. Faz muito barro. Mostra o camaleões que eu disse, ó. Tá vendo? Ó. Olha. Bora lá pessoal. Bora lá pessoal do YouTube. Família abençoada do YouTube. Eu tô com a GoPro anexada ao capacete da moto. E eu acho que a imagem sai tão ruim não. Não somos paparazzi, mas... Fazemos o que podemos. Vamos ver se aqui que é perigoso que eu falei, ó. Só que parece que a máquina já passou aqui por esses dias, ó. Esse aqui... Aqui não tem quem sobe quando chove. Isso aqui vira um saibro. Liso, 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 liso. Não, mas até que tá legal aqui, viu. Aqui é uma ponte. Essa aqui tá molhada. Seguidinha. Devagarzinho. Opa. Tem hora que é melhor você dar uma acelerada e desempenhar uma velocidade maior pra você se equilibrar. Quanto mais devagar você passa, mais risco você corre. A moto é interessante. Eu já tenho muitos anos, gente, de estrada. Entendeu? Aí, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Trânsito Impedido. Aqui, ó. Essa... Ó. Essa pista aqui, ó. Do lado de cá vai pra Rubiácia. E pro lado de cá sai na Rondon. SP300. Aqui, já é mais diferente o trajeto. Aqui, já fizeram o famoso bom caminho, onde se joga pedra e faz um compacto de pedra, com areia, com terra, que é legal pra passar, viu. Só que levanta também uma lama lascada. Gente, vou estar um pouquinho mudo que eu vou dar uma acelerada agora. Aqui dá pra andar um pouquinho, até uns 80. Aí não dá pra nós ir conversando, batendo aquele papo sadio, aquela conversa cabeça. Vocês acompanhando aí o trajeto, tá? Já, já eu volto. Aqui eu já tô a 85. A estrada já dá pra andar a 90 por hora, ó. 90. E aí Aqui. Olha a soja, olha a soja aqui do meu lado, do lado direito, coisa mais rica Aí, 85km por hora, já deu uma boa secada na estrada, ela fica firme, olha o gado Aqui tem muita lama, mas dá pra passar, 80km por hora, vai embora, vai embora, agora não Subi, você tem que pegar o batidão no meio aqui, para não se perder, quarta, quinta 90km por hora, 90km por hora Aqui olhou pra andar assim, aqui dá pra andar assim Aqui tem uma curva, estamos chegando agora na pista, a soja aqui do meu lado esquerdo, já estamos chegando na pista já Ali em cima é a cidade de Guararapes, chegando ali eu vou mandar 30km da hora que nós saímos, você me acompanha quase 30km, 28km mais ou menos Aqui tem um prazer,�가ito E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, já estamos chegando em Guarará. Como eu disse, são os trajetos que eu faço, moro aqui. É muito legal, é muito bom. Eu sei que muita gente não tem contato com isso nas grandes cidades, por isso que eu posto no canal para a pessoa ter uma ideia, para sentir através do vídeo. O vídeo, você não vive a situação, mas imagina, vai ver. Até por isso que o YouTube faz tanto sucesso. Eu vou chegar agora na entrada da cidade aqui, vou finalizando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixe seu like, tá? Pode se inscrever no canal também, se é alívio para ir. Se não gostou também, pode falar que não gostou. Como eu disse, o vídeo pode ter algumas falhas, né? Não somos paparados, não somos... Pelo contrário, essa não é a nossa função. O mais gostoso é você assistir um vídeo caseiro. Uma pessoa que não sabe fazer vídeo. Aquele vídeo feito em casa, entendeu? Não aquele vídeo maquinado, aquele vídeo profissional. Não, que lá já espera. Esse aqui não, esse aqui tem improviso, tem situações corriqueiras, entendeu? Diferente. Então, eu espero que você tenha gostado do... Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou encostar aqui, aqui, ó. É um pé de bambu muito grande. A linha do trem passa aqui, Guararapes está aqui. Avenida Abaguaçu e aqui eu vou me despedindo. Fica todos com Deus, tá? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.